Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor